A TV Alerj e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERG, formalizaram nesta terça-feira o contrato de transmissão dos jogos do Campeonato Carioca da Série C. Os jogos já estão sendo transmitidos pela TV do Legislativo Fluminense desde o início de junho. O presidente da FERG agradeceu a iniciativa histórica do Parlamento e destacou a importância dessa visibilidade aos times e aos atletas da Série C. A importância dessa parceria se reflete principalmente na visibilidade que a TV Alerj está permitindo que o Campeonato da Série C tenha. Isso é um fato inédito, nunca aconteceu, é a primeira vez na história do futebol que isso acontece, do futebol do Rio de Janeiro que isso acontece. e contempla todos os clubes que estão extremamente satisfeitos, porque eles podem exibir as suas marcas, os seus patrocinadores, divulgar especificamente uma vitrine para os seus atletas e que saem dos limites intramuros, dos jogos da forma como sempre aconteceu. Agora, o mundo pode ter acesso a essa visibilidade, ao espetáculo, a tudo isso, então de forma que é uma parceria que foi construída é construída graças, vamos dizer assim, a iniciativa da Alerj, da TV Alerj, do presidente e todos só temos aqui, aproveitar a oportunidade para agradecer em nome de todos os clubes, em nome dos atletas que estão, que tem aí a oportunidade de mostrar o seu talento, que anteriormente era extremamente limitado. Segundo o diretor da TV Alerj, Luciano Silva, essa é apenas uma das parcerias que vem sendo firmadas a fim de oferecer uma programação variada ao telespectador. Na área esportiva, mais novidades ainda devem surgir com o objetivo de fomentar o esporte estadual, em especial as modalidades pouco divulgadas. O presidente da Alerj, deputado André Siciliano, destacou a importância da parceria com a Ferg e do trabalho da TV Alerj, a exemplo de qualquer outra TV era aberta. Para levar a todos os municípios do Rio de Janeiro, essa que é uma paixão nacional, o futebol, não somente o já conhecido, mas também de outras categorias. Primeiro, dizer da satisfação de ter uma parceria com o presidente Rubinho, com a Federação de Esportes do Estado do Rio de Janeiro, dizer que a Assembleia Legislativa fez um esforço grande para transformar a TV, que era por assinatura, em TV aberta. E nada mais justo que a gente poder ter essa parceria com a Federação de Futebol, para que a gente possa transmitir a paixão que é nem do estadual, é nacional, nossa paixão pelo futebol, para todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. É uma parceria exitosa, hoje nós assinamos um convênio, mas já aconteceu de algumas transmissões. A gente quer ficar mais próximo para que a gente possa levar não só o campeonato dos ditos clubes grandes, né, presidente? Mas também aqueles campeonatos que a gente que é do interior sabemos da dificuldade que é botar um time na segunda divisão, na terceira divisão, e muito mais ter a publicidade. Então, acho que a TV Alerj faz um papel muito bacana. Quero parabenizar aqui o nosso subdiretor Luciano e a própria Federação por essa oportunidade. A gente está levando o esporte a todos os cidadãos do Estado do Rio de Janeiro. Então, meu, muito obrigado. Nós que agradecemos, presidente. Obrigado.